É isso aí, vem aí, ele, meu camarada, meu amigo, o Brasil inteiro curtindo o sucesso de LULU GENTÔNCIO! Se existirá, então o porto tremulará A velha bandeira da vida Acenderá Todo o farol Iluminará Uma ponta de esperança E se virá Será quando menos se esperar Da onde ninguém imagina Demolirá Toda certeza Essa vã não soldará Pedra, sou de pedra Enquanto isso Toda certeza Toda certeza Toda certeza Toda certeza Como está que insistir Na questão do desejo Não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na cor se crer Que o inferno aqui Existirá Toda certeza 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 Insistir na questão que o desejo não deixa se extinguir Desafiando de vez a noção Na qual se crer que o inverno aqui Existirá e toda a raza então Escrita para todo mal a curar E aí e aí E aí E aí E aí Oh, Lolo Santos!